Muito bem, mas o mesmo é mais compreendente entre eles. Pois. Sim, é? Pode gerar uma joga diferente do patrola. O patrola é meio gás, segundo e certinho. É bem, sempre, 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 sempre. E este aqui também, eu aqui, se não paro, eu venho sempre com ele certo e à primeira, depois que ia ao buraco, fodeu-se. Fodi a pôr-te do lado direito, atrás. Tu era aqui, era com... Era o bloqueio. É, o bloqueio. É, muito subiço. É, tem que ser. Eu aqui levantei a patita, um pedaço, viste? Gravaste, não? Sim, sim, gravei. Então eu ia fazer uns brindos engraçados. É uma coisa por acaso porreira, porque... Uuuuh!